Mari Fernandes Nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou, acabou de chegar Se é levado lembrança de nós Na memória do meu celular Se caia contigo uma voz Que a gente olha na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Mari Fernandes Repertório novo bebê É pra lascar o coração Eu esqueci você Tô ligado em pé na madrugada Te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo era tão doce Tinha gosto de saudade Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou, acabou de chegar Se é levado lembrança de nós Na memória do meu celular Se caia contigo uma voz Que a gente olha na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa de mar Se eu te ligo na mesa de mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou, acabou de chegar Se é levado lembrança de nós Na memória do meu celular Se caia contigo uma foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Isso é Mari Fernandes Ele te cede Isso é Mari Fernandes Ele te cede Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Vem cá pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ele te cede Ele te cede Tu é Mari Fernandes É pra nascer É pra nascer o coração Olha onde que a gente chegou No lugar que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim É... É... Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto O Lerê, 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 Lerê E Semari Fernandes O Lerê, 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 Lerê Apertora do Novo da Mari Essa aqui é pra lascar o coração Oi, Guiluinho, um beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é um mel Deixa eu me não usar de novo Na cama você tem calento Sem banho dos novos medo Tendo tudo, só não tem sentimento Na cama você tem calento Sem banho dos novos medo Ah, esse corpo é uma arena aí Derrete na boca igual a bombonzinha Pena que cê é pra frente Tem uma torrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpo é uma arena aí Derrete na boca igual a bombonzinha Pena que cê é pra frente Tem uma torrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não valem nada Nós a gente Os que presta a gente nem se envolve Os que não valem nada Nós a faixão Eu sou a preta Sem banho Fernandes Na cama você tem calento Sem banho dos novos medo Tendo tudo, só não tem sentimento Na cama você tem calento Sem banho dos novos medo Ah, esse corpo é uma arena aí Derrete na boca igual a bombonzinha Pena que cê é pra frente Tem uma torrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpo é uma arena aí Derrete na boca igual a bombonzinha Pena que cê é pra frente Tem uma torrada de gente Que cê pega além de mim Os que presta a gente nem se envolve Os que não valem nada Nós a faixão Os que presta a gente nem se envolve Os que não valem nada Nós a faixão E sofrer Sem banho Fernandes É pra lascar o coração Isso é Mari Fernandes Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas pra dançar Nossa canção E da sua boca Na última noite Dia e a dois Cê já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se for Quando você se foi Mas acredito que existe um final Infinito Para nós dois Cê vai pra sempre estar E diz que a história não acabou Que depois do universo A minha exigência O nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo A minha exigência A minha exigência E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, 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 ah Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Ah, 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 ah E com o nosso amor E com o nosso rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se for Quando você se foi Mas acredito que existe um final Infinito para nós dois Cê vai pra sempre estar em mim E diz que a história não acabou Depois do universo Ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo Ainda a nossa dimensão E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Isso é Mari Fernandes Ah, 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 ah Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Ah, 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 ah Ah, ah, ah A Felicinez Bota pra gravar, bebê Por amor já fiz E farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça Às vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo E sempre vou dar tudo de mim Que vale a pena Estar contigo até eu te macerar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente É pra lascar o coração Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder, pra te amar até quando Deus quiser. Também não esqueça as vezes que perdoou, se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou. Tá tudo de mim que vale a pena, está contigo até a última cena, que a nossa história nunca seja um dia, só saudades e lembranças eu queria. Te amar, te amar, pra mim seria ótimo estar contigo todo dia. Vou te ver feliz pra sempre, fazer valer a pena o amor da gente. É pra sear o coração do elite ceder. Para, não fala que solteiro cê tá bem melhor. Quando cê ver o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Uou, uou, uou. Se eu fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Uou, 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 uou. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter te superado, amor. O NTC desistou. Para, não fala que solteiro cê tá bem melhor. Terminamos faze vinte e poucas horas. Já tô dizendo se prepara pro pior. Quando cê ver o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Uou, uou, uou. Se eu fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Uou, 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 uou. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter te superado, amor. Uou, 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 uou. Se eu fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Uou, 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 uou. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter te superado, amor. Uou, 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 uou. Sinto muito em te falar. Ainda tô sentindo a sua falta. Nada mais me importa. Sem você meu mundo não gira. Ele liga a porta. Ai que saudade do que a sua boca faz. E qualquer menos que você me dá é mais. Porque você não volta atrás. Eu só queria desejar boa sorte. Fingi que eu sou forte. Mas meu ponto fraco é desejo a você. Você me dá bloco. Coração se forte. O tanto que eu choro. Só falta chover. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Amar e te love. Isso é Marifernandês. Sinto muito em te falar. Ainda tô sentindo a sua falta. Nada mais me importa. Sem você meu mundo não gira. Ele liga a porta. Ai que saudade do que a sua boca faz. E qualquer menos que você me dá é mais. Por que você não volta atrás. Eu só queria desejar boa sorte. Fingi que eu sou forte. Mas meu ponto fraco é desejo a você. Você me dá bloco. Coração se forte. O tanto que eu choro. Só falta chover. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Amar e te love. Olha bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Maguinha eu te love. Vai com calma aí moça. Acabei de terminar. Acabei de terminar. Hoje eu tô igual criança. Facinho, facinho de enganar. Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro. Que eu não tô cem por cento. Mas é que na verdade lá no fundo eu tô quase cedendo. Mas minha vontade só tá perdendo pro medo. Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora. Ou eu vou ser só o esquema que cê dá um beijo e depois vai embora. Você tem cara de problema e de problema eu tô fora. Não quero tá aqui de novo daqui a um mês e pouco igual eu tô agora. Me fala aí se vale a pena. Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro. Me conhece primeiro. Que eu não tô cem por cento. Mas é que na verdade lá no fundo eu tô quase cedendo. Mas minha vontade só tá perdendo pro medo. Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora. Ou eu vou ser só o esquema que cê dá um beijo e depois vai embora. Você tem cara de problema e de problema eu tô fora. Não quero tá aqui de novo daqui a um mês e pouco igual eu tô agora. Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora. Ou eu vou ser só o esquema que cê dá um beijo e depois vai embora. Você tem cara de problema e de problema eu tô fora. Não quero tá aqui de novo daqui a um mês e pouco igual eu tô agora. Me fala aí se vale a pena. Se tá aqui de novo é legal. Segura esse alô Tô mais paciente, bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me impor no lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão Tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar essa página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada Mulher quando diz que já era Marifé Fernandes Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar essa página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada Mulher quando diz que já era Mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada Mulher quando diz que já era Que musical, Murilo Rupi Ai, Maraís, um beijo Sucesso É pra lascar o coração A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você na cabeça O pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos Antes um do outro Tem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queima de novo E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me fixou E a gente nem ficou Uou, 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 uou Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Tem melhor a gente deixar lá Se entregar, ver o fogo que apagou Queima de novo E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou Uou, 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 uou Olha o que me causou Uou, 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 uou É o Lucas Braga Doutor Amara Doutor Veidro Alanda Ele é som do arte Essa é a boa, né não, filho 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 Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Como eu te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo Ai, como eu te amo, meu amor Ai, como eu te amo, meu amor Será que você não entende? Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Tô com saudade de você Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E o arrepio frio que dá na gente E o arrepio frio que dá na gente Truque do desejo Eu guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí, será que você volta? Dura a minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor Te arrancar suspiro Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente Truque do desejo Eu guardo na boca Eu guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí, será que você volta? Dura a minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Vaguir Será que você volta? Dura a minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Ela quer uma sentada Então toma safada De dia ou de noite No quarto na sala Como que não gama Nessa safada Ela vem pra minha casa Pra dar uma sentada Ela vem Joga desse peitão em mim E eu volto a ser nenê Vai Ela quer uma sentada Então toma safada De dia ou de noite No quarto na sala Como que não gama Nessa safada Ela vem pra minha casa Só pra dar uma sentada Ela vem Joga esse peitão em mim E eu volto a ser nenê Vai Tá mozão Tá mozão No meu macete Com o teu tomodão Tá mozão Tá mozão Tá mozão Gostoso, porra Tá mozão Tá mozão No meu macete Com o teu tomodão Tá mozão Alô, ginão do bota Gostoso Tchau Tchau Tchau